Muito bom o capim viu O ureia é muito boa, esse produto do 6 é ótimo pra capim viu Joguei pouco esse ano, mas o ano que vem se Deus quiser Eu quero comprar esse produto só do 6 aí pra me tacar nesses capim Olha pra você ver a cor do capim Capim cresceu, mudou de cor Olha pra você ver, parecendo uma cobertura Que jogou de grão